Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês esse flagrante que eu fiz aqui com essas nojentinhas aqui que estão devorando meu pet chuchu. Olha só, eu estava adubando as minhas frutíferas, está um pouquinho tarde, como vocês mesmos estão vendo. Eu estou usando a luz do celular para estar fazendo o vídeo. Aqui tinha um pezinho de feijão e elas devoraram tudo, ficou só o talo. Aqui é meu pezinho de framboesa e aqui estão elas. Inocentemente elas estão comendo aí. Vou mostrar para vocês aqui o veneno que eu vou usar. Eu já fiz um vídeo no canal mostrando, né? Mostrando esse veneno aqui para aqueles caracolzinhos que também serve para eles, que eles são lesmas, né? E aqui eu coloquei um pouquinho para elas, para estar pegando elas, porque eu plantei uns feijões aqui nesse vaso, nesse vaso do pé de uvaia e elas devoraram. Eu não sabia o que que era, né? Eu achei que era lagarta. Aqui também tem um pezinho de chuchu aqui perto e, ó, tá vendo? Elas estão devorando a folha do chuchu aqui no chão e são enormes. Olha o tamanho dessa aí, ó. São muito grandes. Eu vou estar jogando aqui, ó, para ver se elas, para ver se eu acabo com elas. Ela já está dando fora, ó. Parece que é espertinha, ela está... Não está querendo. Parece que está notando a minha presença. Não sei se é a luz que está incomodando, mas essa daqui, ó, não sei se está confundindo com a folha do chuchu, mas ela está comendo, ó. Mostrando bem de pertinho. Ela está devorando a folha do chuchu, ó. Aí eu achei legal de fazer um vídeo para estar mostrando para vocês. Olha aqui, ó, tá vendo? Ela está comendo o veneno que eu acabei de colocar. Ó, ela... Ela come todo o grãozinho, ó, inteirinho. Como elas são muito grandonas, dá para ver nitidamente que elas estão... Que elas estão comendo. Ó, esse vídeo aqui já é no dia seguinte. Estou mostrando para vocês o resultado. Que elas estão mortas, ó. Tá vendo? O veneno foi super útil. Ó, matou todas elas. Aqui está o rastro dela, ó. Bem nojento, pois vou estar lavando. As veneno que eu coloquei. E aqui, ó, é uma delas. As duas, ó, estão mortas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ajude outras pessoas a eliminar esses bichos.